Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Arte em Tecido e hoje estou trazendo esses gatinhos aqui que eu acabei de fazer, tá bom? Então eles foram cortados, tá bom? Se vocês gostou deixa um like para nos fortalecer, tá bom? E eu vou também estar mostrando a proposta deles, o que que eu vou fazer com eles, tá bom pessoal? Essa daqui é uma encomenda, tá bom? Então tem outros para me estar mostrando, então vamos lá, que eu vou estar mostrando agora para vocês. Se você já gostou, já deixa um like para ajudar a gente, tá bom pessoal? Estou fazendo aqui esse zima de geladeira, tá bom? Ela é feita em tecido algodão cru e é bordado tanto com agulha mágica como ponto russo, tá bom? Com agulha de ponto russo, né pessoal? Porque a técnica é a mesma, tá bom? Então esses daqui já estão prontos e eu vou estar mostrando para vocês ali outros que eu já deixei pronto. Se já gostou aí pessoal, já deixa um like para fortalecer o canal aí, a gente está trazendo mais artesanatos aí para ajudar as pessoas que estão enfeitando a sua casa, tá bom? E aqui do lado aqui, ó, já tem outro aqui, ó, nas outras geladeiras também tem aqui, mas o foco é esse daqui, tá bom pessoal? Deixa um like para ajudar a gente aí, deixa um comentário aqui embaixo aqui, tá bom? E é isso aí, até o próximo vídeo.